Descalça numa ilha, é tão mágico Você dizendo que me ama A lua refletindo o mar, o seu cheiro A gente junto na minha canga Beijando o corpo inteiro, o vento no cabelo Me levando pra entrar numa noite adentro Se essa lua fosse minha, eu te levava amor Pra orbitar a terra enquanto me ama